É quando escurecer que os vermes surgirão Minha mente alcatraz e eu fumo alcatrão Observando o caos e eu nem sei quem são Quantos ou pra que? Máscaras na multidão São putas, mendigos, ladrões, traficantes Trutas, inimigos, patroes, meliantes A doença, chaga, congresso, um brançal Estravagas, intensa, votação Respirou, insirou um vírus no ar Interfirou e atirou, só se for pra derrubar Afropina, profino do cão farejado Ele estica, enrola e cheira Vozes que escuto Fantasmas que assombram Viscicose reluto Carmas que me sobram Jogo de baralho, falho Carmas sem escrever E uma noite que não acaba e sem artário Pra amanhecer e tal Vem, é só chegar e ligar Sem tempo pra desprestar atenção Sucesso é não ter intriga Nem a gana de querer ser ladrão, irmão A droga que eu uso A mina que eu durmo O meu sonho recuso Eles querem saber A droga que eu uso A mina que eu durmo O meu sonho recuso Eles querem saber Combinação, cerebral e pitiful Lateral com a liga do neurônio rompida de forma letal É normal, tô desenrolado As ideia mais doente É como ter um game check na sua mente Vente entender que a questão não é apologia A intenção é que evita a autofagia Com pouca condição que é gostoso de tudo a reveria E os divita fruta praticando Bolivia Consciência aplicada na TV Hoje tudo é fácil de suprir e desistir Dizem que se tenha dinheiro, calma e proceder A influência certa pra você aparecer Até de forma honesta você fazer com merecê Ainda corre do risco de ver tudo perecer Nota a sociedade te denominando fazer Então não me diga que não há nada pra fazer O tempo é a resposta de tudo amigo e tudo Dê resposta com o tempo eu consigo, tem Diferença entre gênero e prodígio Então valorize os skills adquiridos Sem arrumar briga Sem chamar de liga Sem saberem de onde eu vim Tô aqui, põe o meu lugar no mapa Se me denegrim Põe o malandro sábio Vou o caminho pra seguir Amor a insegurão Está e o fim Deixando o meu ventre Não serve lindas para seguir É só chegar, niga Sem tempo pra despeçar atenção Sucesso é não verificar Nem a grana de querer ser ladrão, irmão A droga que eu uso A mina que eu tomo O meu sonho recluso Eles querem saber A droga que eu uso A mina que eu tomo O meu sonho recluso Eles querem saber O meu sonho recluso